Eu vivo sozinho no mundo Sofrendo tamanha dor Quem chora, suspira e padece Coração sofre de amor Meus dias são longos e tristes Minha vida é um pesadelo Meu bem não estou suportando Chorando eu te faço um apelo Assim, passando e entrando Coração perdendo Com grande emoção Meu Deus, tenha compaixão Venha, por favor, acalmar essa dor Do meu coração Estou chorando de saudade Sofrendo meus tristes sãs Pois quem ama de verdade Não se esquece jamais Eu amo quem está distante Grande saudade me traz Meu bem, volte para mim Eu te adoro demais Assim, passando e entrando Coração perdendo Com grande emoção Meu Deus, tenha compaixão Venha, por favor, acalmar essa dor Do meu coração É, por favor, acalmar essa dor É, por favor, acalmar essa dor É, por favor, acalmar essa dor É, por favor, acalmar essa dor